Negúcio Teixeira, Chico Arroio E é desse jeito Chico Arroio viveu sempre à margem do próprio nome Batendo areia grossa, terra, calhau, pedregulho Procurando um grão de ouro, algum mísero tesouro Nas águas claras, correntes, num braço do camacã Bombachita remangada, pés descalço Sem camisa Pele curtida de sol Descia a rua de terra Uma pá Sua bateia E uma esperança incontida Encrustada Escondida A recorrer pelas veias Seu lugar Era na ponte Bem antes das lavadeiras Que Clareavam suas águas Soltando espumas ribeiras Sempre assumindo baixinho Murmurando alguma coisa Talvez Pedindo a um negrinho Pra achar que não perdeu Negrinho do pastoreio Negrinho do pastoreio Não quero muito Te juro E te acendo mil velas Sem encontrar o que procuro Semblante Semblante E olhar parado Passando a mão na bateia Procurando no seu mundo Alguma pedra pequena Escondida entre areia Que é Pesada Vai pro fundo Chico Arroio É dos antigos Do tempo dos garimpeiros Dos que povoaram primeiro A outra margem de lá Do arroio que corta a vila Desde pequeno conhece Quando as águas da enchente Trazem as margens de cima Lavam a costa do arroio E deixam todo o aluvial Espalhando Suas riquezas pequenas Na correnteza Com as pedras Pela praia E depois Que as águas baixam Lá se avista Chico Arroio Qual garça Arisca de arroio Medindo sua fundura Afogado em pensamentos Sabe Que o ouro é escasso Que o sonho lhe negaceia Mas nunca cansou os braços No girar Desta bateia De madeira entalhada De um tronco de caneleira Redonda Qual lua cheia É que é feita É que é feita Sua bateia Que Às vezes Morre de sede E passa meses e meses Esperançando o que tu diz Pendurada na parede Mas Por nada se resolve Num sonho que teve há pouco E se larga Feito louco Dá de mão na sua bateia E passa horas e horas Roda Escorre Separa Coloca mais areia Gira Que gira A bateia Lavando tudo de dentro Até que sobra Em seu centro No côncavo da madeira Um pingo de ouro pequeno Junta muitos grãos de ouro Num vidrinho de remédio Eleva então lá no povo No seu bucão boticário Pesa tudo o que vale E vai Rumando pra venda Se achando Milionária Lê sobra Pila pra um charque Pra um pano azul de bombaça Um trago manso de canha Pras precisões de quem vive Do que com os braços se ganha Diz que Já usou o mercúrio Pra juntar melhor o ouro Mas hoje Não usa mais Quis Ensinar pro seu neto O seu ofício Minguado O guri Quis uns dias Mas depois Cansou do riscado Chico Arroio Entre os mates Me contou Que se juntasse Todos os muitos quilates Todo o ouro Que na vida Já garimpou Nestas águas Deserto Já tinha um rancho Com papel de propriedade Bem no alto da cidade De onde a igreja Ele olha Às vezes Sonha acordado Com uma pepita Grande Lhe surgindo Na bateia Olha Olha Bem firme Pra ela Mas Fecha os olhos Por nada De repente Ela some Coisa comum Pra um homem Que viveu Buscando sonhos À margem Do próprio nome Do próprio nome Obrigado.